Eu pediria, nessa primeira rodada, a pessoa também se apresentar, falar um pouco da sua trajetória com o RH e citar alguns exemplos que vivenciou, que presenciou, que assistiu, onde a área de RH teve um processo, teve um papel importante, um papel positivo, seja para mudança, seja para melhoria de um trabalho, que o RH foi importante. Então, acho que podemos começar com a Lia aqui. Vamos ver o tempo. Acho que essa primeira rodada... A primeira rodada, por exemplo, dez minutos para cada um. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Acho que eu sou a mais jovenzinha aqui, com certeza. Falando da trajetória, eu sou da Secretaria da Educação, onde fiz toda a minha carreira, mas o ponto alto ligado à área de RH foi o trabalho desenvolvido na área de recursos humanos, lá dos anos 80 até 90 e poucos, onde, na nossa trajetória dentro da Secretaria, procurou-se informatizar ao máximo todos os processos e procedimentos de RH. Por quê? Porque a capilaridade da Secretaria da Educação é enorme. Vocês sabem, são 5 mil e tantas escolas. Se cada escola não tivesse adesão à informatização, não tivesse uma certa autonomia, não se conseguiria governar a Secretaria da Educação em termos de pessoas. E isso foi alguma coisa que a gente tem muito orgulho de ter contribuído. E pegando toda essa fala do Murilo, uma coisa que eu diria para vocês agora, falando da minha trajetória, a minha formação toda foi no RH. Toda. Sabe? Começando do zero, do tipo assim, chegando, não saber o que era um terminal de computador, não saber o que era a Prodesp, ter que discutir com analistas da Prodesp. Então, e principalmente colocar em prática a legislação. Quer dizer, eu tenho a legislação, como operacionalizar isso, como transformar isso num produto em forma de relatórios que saem de um sistema que você nem sabe muito bem como funciona. Então, foi um aprendizado. E eu acho que todos vocês que estão aqui, e como a Ivani já ressaltou, olhando assim, muitos jovens. Então, a contribuição do jovem é essa, porque eu também já fui jovem no RH. Saí da escola, de uma sala de aula, fui enfrentar um departamento de recursos humanos, da educação. Eram só 350 mil professores na época, 60, 70 mil funcionários da área meio. E, entretanto, a gente enfrentou. E, baseado no aprendizado, porque a gente aprende cada dia, e aprende com quem quer ensinar a gente, e com quem não quer também, que guarda o seu conhecimento na gaveta e não quer transferir. Mas aí a gente vai, vai, com bastante paciência, e consegue, inclusive, quebrar essa barreira. Então, vocês que são jovens, nossa, tem uma ala bastante de muitos jovens aqui, eu deixo esse, eu diria assim, um recadinho da minha trajetória pela área de RH. Nunca percam a esperança de transformar o RH em algo estratégico. E estratégico não no sentido de grandes políticas, nem nada disso, mas naquele universo em que a gente atua. Sabe? Teve uma época que eu dizia assim, nossa, mas eu faço propaganda da Prodesp. Por quê? Por conta da informatização, a gente tinha que visitar e negociar com cada diretor do cadastro, da legislação, das fichinhas e tudo mais, do protocolo, mas a gente não esmorecia. Subíamos andar por andar fazendo esta propaganda da informatização. Porque a informatização é isso, não adianta ter um sistema muito bom, excelente, etc. e tal, se as pessoas não usam, se elas não participam, se elas não têm uma voz para dizer, gente, mas não está saindo nada do que eu esperava. Não é? Então, e isso se faz com negociação. E acho que a trajetória do RH, o pessoal do RH, o tempo inteiro está negociando. mesmo que seja entre os pares. É esse, assim, o meu recadinho. Olá, de novo. Eu trouxe um filme para a gente passar. A BRH São Paulo está celebrando 50 anos de vida. E nós, pela primeira vez, falando também em informática, criamos um congresso, um fórum online digital, que tem 50 palestras gratuitas. Então, eu queria estimular que vocês entrassem. Eu vou falar mais um pouquinho dele, mas vou pedir para passar o filmezinho, que dura 2, 3 minutos. E aí eu falo um pouquinho mais. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Ele tem 50 palestras mais curtas, nós criamos isso pensando em dois pilares, duas populações muito típicas da área de recursos humanos, que são os jovens e as mulheres. Então vocês vão encontrar muitas palestras que são orientadas para esses dois públicos e numa linguagem muito jovem, internet, são todas gravadas, portanto está durante o mês de junho disponível a qualquer hora do dia e da noite. E temos aí algumas que são pagas, mas enfim, são 15 pagas, magnas, que a gente chama, mas temos 50 palestras curtas de 7 minutos, que é suficiente para você, enfim, pelo menos ter um primeiro enfoque de um assunto. Então temos palestras sobre feedback, cultura, trabalho voluntário, avaliação de desempenho, carreira, temos várias sobre carreira, carreira internacional, papel de RH, competências em RH, business partners, enfim. Então fiquem à vontade, eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para entrar e basta uma inscrição na tela e aproveitar essas palestras gratuitas. Tenho certeza que vocês vão aproveitar e enriquecer. Tá bom? Eu queria falar mais dois minutos com vocês, do tempo que talvez eu tenha, sobre o que a gente tem visto no mercado de recursos humanos, na nossa associação. Nós congregamos na associação hoje, enfim, alguns milhares de associados e muitas empresas e claramente o momento de hoje é o momento, que vocês já comentaram, de fazer mais com menos, de produtividade, de focar em custos. E quem faz isso são as lideranças da empresa, são sempre elas os multiplicadores. Então o que eu tenho visto de movimento nas empresas é um foco, o RH se tornando um profissional claramente habilitado para trabalhar com números, com ênfase em remuneração, negociação com fornecedores, assistência médica, odontológica, enfim, criando planos para que os custos da empresa se reduzam e a empresa possa ter margem num ano mais difícil. Isso é feito fortemente através das lideranças, que vão se desgastar neste ano, porque são as lideranças que demitem também as pessoas e depois elas pedem para os que ficam envolvimento, motivação e assim por diante. Então nós temos que conseguir capacitar as lideranças para isso. E tenho visto também, nesse momento, uma grande vontade das empresas de trabalharem com o conceito de cultura. Cultura organizacional, cultura das empresas, das organizações, em grande parte tentando uma transformação cultural para uma cultura mais, que a gente chama de protagonismo, uma cultura mais orientada para resultado, uma cultura mais orientada para o cliente. Então, pensando na sua história, um dos grandes gurus mundiais na área de cultura chama-se Hofstad, professor Hofstad, ele é um holandês que nos anos de 70, mais ou menos, 70 e poucos, fez uma grande pesquisa mundial e acabou desenvolvendo o conceito de cultura organizacional, cultura nacional. Ele foi quem descobriu e tipificou a cultura dos vários países, como é que elas se comparam. Antes dele, falar em cultura era muito pensar em balé, artesanato, exposição de quadro, ninguém imaginava que cultura fosse um tema relevante para as empresas. A curiosidade é que começou justamente nos anos 70, 80, quando o Japão implantou TQC e tudo mais, e aí, de novo, os Estados Unidos tentaram implantar, só uma tecnologia que, originalmente, é americana, e não deu tão certo nos Estados Unidos, deu muito certo no Japão, pouco certo nos Estados Unidos, e pouco certo no Brasil também, tanto é que isso, em grande parte, sumiu. E aí a desculpa era de que a cultura japonesa propiciava a implantação da qualidade, e que, enquanto outros países, nós não tínhamos uma cultura propícia para isso. E aí, então, se o tema cultura é relevante, faz bem para os negócios, vamos entender melhor a nossa cultura, porque a nossa cultura propicia alguns resultados e não propicia outros. Então, hoje, não há menor dúvida de que o tema de cultura organizacional é um tema relevante, que eu estimulo vocês a aprenderem também, e temos uma palestra no RH Conecta sobre isso aí também. Está bom? Muito obrigado. Bom dia. Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite para participar aqui dessa mesa, cadeiras de discussão. Alguns me conhecem, eu sou gerente de RH do Iansp, atualmente. Eu olho agora que, há pouco tempo atrás, numa situação dessa, eu, com certeza, veria muitos rostinhos conhecidos, pessoas da minha época, da minha geração. Esse número está diminuindo, eu vejo muito mais pessoas que eu já não tenho tanto convívio, convívio, e isso é muito bom, porque a equipe do RH está se reciclando. Isso faz muita falta na área de recursos humanos. Há reciclagem, compartilhar o conhecimento. Eu tenho pouco tempo de RH, 36, quase 37 anos, de conhecimento de conhecimento de RH no Estado, que eu fiz parte daquela turma que, quando ingressou no concurso público, não por opção, fui para o RH. E por que permaneci tanto tempo, nunca saí e continuo até hoje? E, com isso, eu fui galgando todas as etapas, o crescimento de um profissional de RH. Eu costumo dizer que, assim, quando você... Se dá conta, o bichinho do RH já está na sua corrente sanguínea, aí esquece. Desiste, porque você não sai mais. E isso aconteceu comigo, eu aprendi a gostar. Era uma área que, quando eu fiz um concurso, que eu me dei conta que eu estava entrando para um órgão público, a primeira coisa que eu pensei, eu me lembro assim, se tem uma área que eu não quero trabalhar RH. Eu vinha de empresa privada, então, você ouvia falar de RH, o DP, aquela coisa terrível. Automaticamente, eu fui para o RH fazer contagem, contar tempo, contar tempo. Eu contei tempo por muito tempo. E, aos poucos, eu vi o RH se modificar. E eu também fui me modificando com o tempo. Fomos deixando de contar tempo apenas e fomos migrando para outras questões de recursos humanos, que eu vejo que, hoje em dia, ainda é desconhecido para alguns RHs, que é a questão do conhecimento, da capacitação. São questões que, há muito pouco tempo, a gente não dava tanta importância. Ou não tínhamos o tempo necessário para avaliar a questão, porque a gente estava muito mais focado no operacional, de cuidar da vida do servidor, do funcionário, e não tínhamos a possibilidade de discutir outras questões. Mas eu vejo que isso está se modificando ainda bem. Sempre tem tempo para isso. Pode tardar, mas o importante é que a gente migre, que a gente olhe até em esse olhar. E eu fico feliz de ter participado dessa mudança. Fico feliz também de ter feito muitos amigos. As pessoas que são da minha época, que me conhecem há mais tempo, sabem o trabalho que a gente já fez, já fizemos juntos. Fico feliz de ser citada em algumas situações, pelo trabalho que ajudei a desenvolver nas áreas em que passei. E eu gosto muito de desafios, tanto que estar no Iansp, para mim, que é uma autarquia da área da saúde, foi um grande desafio, porque eu tenho todo um conhecimento da administração direta, de RH da direta. Ir para uma autarquia regida 100% por CLT, que era um absurdo. Para a gente que é da direta, falar em CLT dá medo. E ainda é uma área de saúde, que é uma área difícil, foi um baita desafio. Mas eu estou lá, e estamos aí, firmes, fazendo mudanças, e espero que se perpetuem. Um dos projetos que a gente tem desenvolvido e está começando, é tentar descobrir o talento dos nossos funcionários. A gente está desenvolvendo uma ferramenta, ela está pronta, as faltas, basicamente, implementar, que a gente chama de mapa do conhecimento, que é onde a gente visa identificar o conhecimento da nossa população, que é o funcionário do Iansp, para que a gente consiga trabalhar aquele conhecimento da melhor forma possível. E uma outra ferramenta mais nova ainda, que está no início, é a questão de capacitar pessoas de diversas áreas para fazer o mapeamento de processos. Porque só o pessoal de RH, a gente não dá conta de fazer o mapeamento dos processos da instituição tamanho Iansp. Não é do tamanho de um HC, mas nós temos lá também um número considerável de funcionários, que hoje gira em torno de 5.800 servidores da área de saúde. É bastante. Então, só o RH não daria conta de fazer o mapeamento desses processos. Para isso, a gente está começando com uma ferramenta que é capacitar outros profissionais de diversas áreas para que eles aprendam o desenvolver, o identificar o processo de trabalho e, então, disseminar e, com isso, fazer um mapeamento da instituição como um todo. É um desafio enorme. Para quem é da área da saúde, a educação também é uma área difícil, complexa, muito ramificada. A área da saúde também não é fácil, assim como a segurança pública e outras tantas. Eu acho que todos nós temos os nossos desafios e a gente tem que aprender a olhar para eles e não recuar. Eu acho que o não recuar, não ter medo do desafio é um passo importantíssimo para quem está em RH, principalmente. Se a gente começar a recuar, o nosso colaborador, o nosso colega de outra área, ele vai ter a mesma fragilidade ou maior. e eu acho que um dos grandes desafios que a gente enfrenta hoje em todos os órgãos é a retenção de pessoal. Realmente está muito difícil, não só para o HC, a gente tem uma rotatividade altíssima lá no Iansp também, em torno de 40, 50 demissões mês. Isso é muito para uma área de saúde, para uma área que lida com o paciente, que eu preciso ter o profissional da área de saúde no hospital atuando. É muito difícil mantê-los. E, ao mesmo tempo, a gente também consegue, consegui até agora há pouco, mas espero continuar, contratando da mesma forma. Então, a gente não para lá no RH. É demissão e admissão, demissão e admissão. E, ao longo desses últimos sete anos que eu estou lá, a gente fez uma mudança muito importante na questão das contratações que nós implementamos a questão da integração dos novos servidores. Não tínhamos isso antes. E essa integração foi se modificando e melhorando ao longo desses últimos cinco, seis anos. Hoje nós temos três dias de integração, que não só traz para o novo servidor uma visão panorâmica de como é o Iansp, o que é um órgão público, aonde ele está ingressando, como também questões comportamentais, de convivência, de dividir, de atender melhor o paciente. E o foco sempre é o atendimento no usuário. E, com isso, a gente tem feito, acho que, um bom trabalho lá no Iansp, e espero que, com o tempo, a equipe também se modificou muito. É uma equipe muito jovem que temos hoje lá, porque ela reciclou. Espero que os profissionais de RH que hoje estão lá continuem conosco e que abracem, que continuem com essa evolução, que eu acho que RH tem que se modificar e ter uma evolução diária, senão não funciona. Eu gostaria que o RH tivesse mais dias como esse, muito mais. Aliás, 365 dias no ano. E isso cabe a nós, essa transformação. Está bem? Bom dia a todos. Parabéns pelo dia de hoje. Obrigada pelo convite, de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Com relação à trajetória profissional, eu sou uma profissional que fiz uma transição de carreira significativa. Eu sou, originalmente, uma nutricionista. e comecei a atuar na Sabesp, cuidando dos restaurantes, benefícios. E aí eu fui percebendo que o cenário foi mudando. Então, eu queria trazer muito para vocês, da minha experiência como profissional, a necessidade de você perceber que o mundo está mudando, as coisas estão mudando e que a gente também precisa mudar. Então, dali, como nutricionista, eu fui assumindo partes mais administrativas, fui fazendo uma transição de carreira. E, assim como eu, várias outras profissionais tinham a opção de ir para o mercado e buscar outras alternativas, ou permanecer e desenvolver uma carreira em outras áreas, se desenvolvendo. E foi essa a minha opção. Ir para a área de administração, fazer gestão, e não me arrependo disso. Desde 88, estou lá na empresa desde 88, e pude vivenciar uma situação de mudança muito significativa, que, para mim, foi muito válido, foi um aprendizado muito importante. Mas grande parte desse aprendizado foi entender que as coisas vão mudando e a gente também vai tendo que mudar a nossa forma de pensar. Então, partindo de nós para os outros. Ser profissional de recursos humanos talvez tenha que ser desenvolvida essa percepção. E falar isso em cenário do setor público, a gente tem que perceber que realmente a gente precisa mudar. Nós estamos cada vez mais com cidadãos no setor público, cada vez mais exigentes, cada vez mais críticos, cada vez mais conscientes do seu papel na sociedade. E nós, como recursos humanos, devemos ser os agentes de todo esse papel, de todo esse processo. Então, nessa trajetória, eu acho muito importante trabalhar com formação, com educação. E fui buscar a área acadêmica até para tentar buscar isso também. Tentar, de certa forma, me manter atualizado, continuar aprendendo sempre, mas também trazer isso num processo de reflexão para todos nós enquanto profissionais. Em termos de que o mundo está mudando, a tecnologia está mudando, e nós precisamos mudar. E, como profissionais de RH, nós somos aí, sim, um papel fundamental de sermos os grandes incentivadores dessa mudança. Porque as empresas, é óbvio que elas precisam de lideranças que alavanquem. E nada melhor do que o dia do profissional para a gente refletir o nosso histórico, a nossa história, mas, mais do que isso, se dispor a enfrentar os nossos desafios. Enfrentar os desafios que vão vir à frente. A premissa de ser o setor público ou privado, eu lido, na universidade, principalmente, com profissionais das duas áreas. E a gente percebe que as mesmas dificuldades do setor público, elas são tão ferozes quanto no setor privado. A premissa de fazer mais com cada vez menos, a gente vive e, às vezes, a gente impacta. Mas o setor privado vive isso como uma rotina diária. E aí, talvez, como o dia do profissional, a gente tenha que refletir. Qual é o nosso papel em estar buscando alternativas? Qual é o nosso papel em estar nos questionando e acreditar que é possível? Eu acho que a própria história da Sabesp nos mostra, houve, nesses últimos 20 anos, uma mudança cultural significativa, uma mudança de negócios muito significativa. E podem ter certeza que muita gente não acreditava. Mas, à medida que alguns acreditaram, a mudança aconteceu. E as empresas conseguem se reconstruir à medida que tem pessoas que acreditam nisso. E, quando essa união faz a força, a coisa acontece. Então, eu acho que a mudança, não adianta a gente falar, mas a tecnologia vai estar cada vez mais presente. Eu discuto muito essa questão do jovem, da forma de retenção, concordo plenamente. A retenção de talentos é um fator fundamental, mas é como eu estava comentando com os colegas. Há 20 anos, não se tinha a quantidade de oportunidades que se tem hoje. Então, o cenário é que mudou. Os profissionais mudaram, obviamente, mas até em função do próprio cenário e das oportunidades e portas que vão se abrindo. E aí a gente tem que entender quais são as nossas oportunidades dentro da empresa. Que isso é uma das coisas que eu mais prezo na minha trajetória. de ter entendido isso e ter feito uma opção de que é possível mudar, tem pessoas comigo nisso, e ter lideranças, e eu acho que o papel do RH também é esse, de formar lideranças com essa visão. Com a visão de uma nova empresa, um novo setor público, porque eu acho que, de repente, é isso que o cenário nos cobra. e entender que o setor público, cada empresa é uma empresa. Não tem uma igual à outra, assim como não tem uma empresa privada igualzinha à outra. Cabe à RH também ter essa percepção da sua realidade, ter esse diagnóstico claro em termos de cultura, possibilidade, valores, características, negócio. E quando se fala em ser um parceiro estratégico, eu acho que é exatamente isso. é o RH ser parceiro nas melhores competências que a empresa tem. Entender quais são as competências que aquela organização tem e o que o RH pode alavancar. As pessoas precisam estar realizadas ali dentro, elas precisam respirar e precisam estar com aquele propósito de vida que, normalmente, é aquela questão de se identificar com o negócio onde você está trabalhando, onde você consegue ver perspectivas. Então, tentar ter essa percepção. Agora, como o dia do profissional de recursos humanos, não é fácil a gente olhar para o futuro e tentar ver nossos desafios, porque são muitos. Se a gente fosse olhar 20 anos atrás, talvez a gente não tivesse tido esse avanço que a gente teve nesses últimos anos. e aí a gente cresceu muito. RH avançou muito, cada vez mais com as suas ferramentas, cada vez buscando mais interesse em buscar alternativas. Agora, eu acho que o dia é muito propício para a gente fazer essa reflexão. Como avançar e como evoluir dentro de um cenário que está vindo com desafios cada vez mais intensos e cada vez mais significativos. e o RH vai ter que dar resposta. Não tem jeito. Querendo ou não, ele é um dos principais agentes, além das lideranças, é o RH que suporta essa mudança. A mudança na cabeça das pessoas, a mudança na perspectiva. Então, talvez, nesse primeiro momento, é acreditar sempre que pode ser melhorado, que pode ser mudado, e o RH tem que acreditar nisso. Ele tem que ser o estopim de toda essa mudança. Ok? Obrigada. Obrigada. Agradeço as contribuições. Acho interessante, destacando alguns pontos aqui que foram falados, por exemplo, a questão da liderança. A questão do perfil do líder, da formação desse líder. E nós vemos que, da mesma forma que muitos de nós, entre aspas, caímos no RH, a gente vê muito líder que caiu de paraquedas no posto de líder. Então, na falta de tu, vai tu mesmo. Tem equipe aqui, alguém tem que liderar, então vai ter que ser você. Você está aqui mais tempo, você conhece melhor o processo, então está aqui o bastão, você que é o líder agora. Com todos os ônus e bônus, vantagens e desvantagens da liderança, está aqui o bastão para você. E não necessariamente houve uma preparação, um treinamento, uma avaliação, uma orientação, se aquela pessoa, se aquele profissional tinha o perfil para liderança. Então, o que eu vejo muito nas minhas andanças pelo governo, são líderes que são extremamente conhecedores, profundos conhecedores daquele processo que eles lideram, mas que não tem perfil de liderança, não tem formação, não tem as competências necessárias para exercer a função de líder de pessoas. Ele é líder de processo, mas não é líder de pessoas. Então, a dificuldade de mobilizar a equipe, de trabalhar com a equipe, de estabelecer as metas, cobrar as metas, ir atrás, mas fornecer recursos para que as pessoas atinjam os resultados. Então, acho que esse é um grande desafio que tem para a gente, a questão do desenvolvimento da liderança e mapeamento também das lideranças, quem tem perfil para líder ou não. Um desafio também para as nossas estruturas de carreira, mesmo contando com as nossas restrições legais que nós sabemos, pensar em modelos um pouco mais híbridos, como o Carreiro em Y, dentro do que a legislação permitir, mas, enfim, que aquele técnico excelente possa continuar seguindo um caminho de carreira que não necessariamente está ligado à liderança. Ah, mas eu vou ter um assessor que está ganhando mais que o diretor. Qual o problema? Ele é um assessor sênior, ele conseguiu chegar em um nível em que ele não precisa ser chefe para aumentar o salário dele. Então, a gente vê esse encruzilhado. O cara é um profissional tão bom, eu quero recompensá-lo de alguma maneira, vou colocá-lo como chefe. Mas ele não tem perfil de chefe, ele acaba se tornando de um técnico excelente, ele se torna um gerente medíocre. E mesmo ele sofre, ele mesmo fica angustiado porque ele percebe que ele não consegue ter o mesmo resultado como chefe que ele tinha como técnico. Então, acho que essa questão de liderança, de mapeamento, desenvolvimento, de liderança é uma questão muito forte para a gente. Até porque, de novo, cada vez mais o RH não vai fazer essas mudanças sozinho. Ele tem que trabalhar junto, em parceria com essas lideranças. E aí tem uma outra questão também, que é uma questão interessante da gente discutir, que eu senti isso muito na pele, e que a gente costuma ver mais em outros escalões e menos no RH. Mas é a questão, a gente falou de choque de gerações, mas é uma questão que existe muitas vezes entre o choque entre o pessoal de carreira e cargo de confiança. Muitas vezes a gente tem esse choque e, às vezes, a pessoa de carreira vem com o discurso de querer resistir e o cargo de confiança que chega, às vezes, não conhece direito a realidade, o processo, mas ele vem com aquela encomenda de implementar uma mudança, de fazer uma mudança acontecer, e você tem um pouco aquele choque, o cargo de confiança querendo mudar e o outro segurando, falando, peraí, não pode ser assim, não é tanto desse jeito, não pode ser assim. Eu senti um pouco desse choque porque é mais raro, se a gente parar para pensar, na área de gestão de pessoas no Estado é mais raro isso acontecer. Mas eu sou meio que, eu falo que eu sou meio que mosquinha branca, eu sou o cargo de confiança dentro da área de RH e que não tem vinculação político-partidária. Bicho estranho, porque, normalmente, o cargo de confiança costuma estar em escalões mais acima, não na área de RH e costuma ter alguma vinculação político-partidária. Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu estou no RH que, na maioria das vezes, na maioria dos órgãos é composto exclusivamente por pessoal de carreira e estou lá como cargo de confiança. Uma coisa que eu aprendi no dia a dia é assentar muito, conversar com a minha equipe e aprender com eles. E ouvir bastante. Ouvir, ouvir, ouvir e conversar. Porque eu tenho colegas, eu conheço pessoas que assumem cargos e acham que eu vou conseguir fazer mudar, eu vou conseguir fazer acontecer. E meio que ignoram aquele conhecimento da casa. Subestimam o conhecimento da casa. Essa pessoa é acomodada, essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa é resistente, ela não quer fazer, então eu vou isolar aquela pessoa no cantinho. A gente sempre tem a famosa Sibéria, aquela área que a gente manda as pessoas que são, entre aspas, inconvenientes, ou porque não querem trabalhar, ou porque fazem pergunta demais, aquela coisa toda. Então, você joga a pessoa no quartinho, põe lá no quartinho e virado para a parede. Então, a gente é lidar com essa realidade de, espera aí, vamos ouvir o que essas pessoas têm, aprender com essa riqueza de conhecimento que o pessoal que está há 20, 30 anos lá dentro tem e separar o joio do trigo e aprender. É claro, a gente sabe que tem coisas lá que realmente vão ser um pouco enviesadas, um pouco não mais, tem uma riqueza de conhecimento enorme nesse pessoal da casa e que muitas vezes é ignorado. Ah, temos que mudar, então vamos mudar tudo de uma vez. Troca a equipe, troca a pessoa, vamos começar do zero. E se ignora completamente aquele conhecimento, aquela riqueza de conhecimento acumulado que já existia. Isso é uma questão muito complicada que a gente tem que aprender a lidar, porque senão a gente cai naquela sensação que vocês falaram um pouco de, por exemplo, no caso do concurso, de enxugar gelo. Eu estou fazendo vários concursos, mas a pessoa não fica, sai, eu abro outro concurso, aí sai, eu abro outro concurso, eu abro outro, eu abro outro e não acaba nunca. A gente tem a impressão daquela sensação de enxugar gelo. A gente está correndo, correndo, mas não sai do lugar. Então, como trabalhar um pouco para reverter isso. Inclusive, está aqui, uma das pessoas que é cargo de carreira e com quem eu aprendi muito está aqui, a dona Clara, está aí do HC, com quem eu aprendi muito e também foi um feliz reencontro, porque quando eu estava fazendo o meu primeiro trabalho de faculdade, em 96, ela me recebeu no HC, eu fiz um trabalho sobre o HC. e depois de tantos anos a gente se reencontra. Então, foi uma das pessoas com quem eu aprendi bastante. E teve tantas outras com quem eu convivi, com quem eu passei nas secretarias, nos lugares onde eu trabalhei, pessoal de carreira de 20, 30, 40 anos, e que me ensinaram muito do que eu sei hoje. Então, acho que a gente tem muito a aprender com o outro. Muitas vezes a gente também, às vezes no nosso pedestal, eu tenho 40 anos de experiência, eu conheço tudo, eu não paro para ouvir aquele jovem que acabou de entrar. Às vezes eu caio nessa armadilha que é a inversa. Ah, o que ele tem para dizer? Ele acabou de chegar. O que ele vai querer me ensinar? Eu, aqui no alto dos meus 30 anos, o que esse jovem vai querer me ensinar? E, na verdade, ele tem muito para ensinar. Se você pegar a evolução, a história de gerações, todo o conceito de gerações, você vê que as gerações atuais são as primeiras, a primeira geração em muitos anos e onde realmente os mais jovens têm muito para ensinar para os mais velhos. Então, tem essa questão da ruptura de gerações, enfim, que também é complexo. E trabalhar também, como vocês falaram, a descrição de processos de trabalho, que eu acho que é um desafio importante para nós. Nós tivemos toda a era de ouro do OIM, de sistemas e métodos, toda aquela questão dos manuais de procedimento, na pastinha AZ, para você trocar a folha quando mudasse o processo. Tem o fluxograma, tem o mapeamento de processo, tem não sei o quê, todas as etapas, tudo previsto no manual, bonitinho, procedimento mapeado, definido, até que, em um certo momento, como você bem falou, essa questão da qualidade total um pouco decaiu. E aí, não, isso é uma camisa de força, amarra demais, vamos ter mais flexibilidade nos processos, só que perdeu essa noção de que, para poder ajustar e flexibilizar, eu tenho que conhecer o processo. E agora está tendo uma retomada muito forte dessa questão da gestão para os processos. Chegou-se à conclusão de que, para mudar, eu preciso conhecer o processo. Eu não vou conseguir mudar por mudar. E aí, vem todo, de novo, com uma roupagem diferente, só muda a nomenclatura, vem tal de POP, vem SIPOC, vem não sei o quê, que são os fluxos, é o fluxograma, é os processos que a gente tinha. Como que a gente faz isso? Então, esse desafio está voltando para o RH, está voltando para as organizações e o RH também, como motor, como força propulsora, de chegar e começar realmente, como foi falado, chegar para o chefe de gabinete e poder apitar, falar, olha, essa área está com gente demais, essa área está com pouca gente. Aqui eu sugiro você remanejar, troca essa pessoa daqui para cá. O RH como parceiro, realmente, nessa questão das lideranças. Então, dentro dessa questão toda, eu queria até a gente fazer mais uma rodada, pensando um pouco nessa questão da experiência de cada um, um pouco do, já a gente olhar um pouco para frente, olhar de hoje para frente um pouco dos desafios. O que vocês enxergam com base na experiência de vocês, de futuro, de sugestões para o pessoal que está aqui, para os novos que estão chegando também, mas pensando o RH no futuro. O que a gente deixa de sugestão, de ideias, ou mesmo o que a gente enxerga em termos de tendências, de desafios. Ah, tem uma questão que está agora, mas essa questão é passageira, o que vai pegar é isso no futuro. Enfim, de tendências para o futuro e como a gente pode se preparar para enfrentar essas questões. Eu acho que muitos estão se perguntando como eu vou começar, ou por onde começar, ou como alinhar, como alinhavar. todas essas condicionantes que estamos colocando para o sucesso do RH daqui para frente. Eu sou muito partidária da consultoria interna. Eu acho que cada um de nós que trabalha no RH tem esse Q de consultor interno. Quem é o consultor interno? aquele que conhece bem os processos de trabalho da sua área, talvez não tanto dos outros, mas que vai se alinhar com o outro para trazer esse conhecimento e para fazer o círculo fechar em termos de um processo, porque o processo a gente já sabe. Ele tem a entrada, tem o processamento, a saída, mas essa saída vai para onde? E quando chega lá, volta para mim? E por que volta? Então, a consultoria interna é um pouco por aí. Toda a minha experiência dentro do Departamento de Recursos Humanos foi como consultor interno. Nunca ocupei cargo, nunca fiz parte de nenhuma, sei lá, um cargo em comissão, nada disso. Por quê? Porque eu achava sempre assim, e isso não era eu, era a equipe, nós éramos em mais de 20. A gente tinha para nós que, numa assistência técnica, como membro dessa assistência técnica, se a gente conseguisse alinhar os processos internos atividades, os fluxos, a gente conheceria bem todo o processo de RH, tudo o que se refere a RH, para poder facilitar o trabalho das escolas. Porque, afinal de contas, a educação, ela trabalha com a área finalística. Então, se a escola não funcionasse bem, e era lá que estavam os nossos recursos humanos, os docentes trabalham nas escolas, e toda a área meio, então, a gente não conseguiria uma governança de aproveitar ou de melhorar as potencialidades de estruturar uma boa escola, uma boa secretaria de escola, e um bom diretor de escola. Então, a consultoria interna, agora há pouco a gente estava conversando ali, Gilson e nós aqui da mesa, de repente, o Estado, como ele ganharia, ou a área de recursos humanos, como ganharia, se pensássemos em oficinas de formação de consultores internos. Por quê? Como consultora interna, depois eu fui para a consultora de governos. Eu trabalho com municípios, com estados, sempre na área de RH, em todas as suas dimensões, desde pensar como um cadastro deve funcionar e como um cadastro de pessoal bem alinhado com a folha de pagamento, como facilita os procedimentos e a informação que chega para pagamento. A gente trabalha com dimensionamento de pessoal, que começa também como faço, como eu trabalho, como essa coisa da cultura de cada município e de cada estado. E também com a área de desenvolvimento. Porque a gente tem que fazer da consultoria tanto a interna como a consultoria externa voltada para o desenvolvimento. Senão, a gente sai e o cliente não sabe como atuar. Então, a consultoria interna é um bom trabalho de desenvolvimento. É um desenvolvimento interno. Então, todas essas questões que nós estamos colocando aqui, eu acho que se a gente se alinhar numa consultoria interna, nos enxergarmos como consultores internos dentro da área de RH, a gente já vai começar um modelo novo dentro da própria governança de RH, onde a técnica se alia à operação que se alia à estratégia de governança da própria secretaria, do próprio órgão. É assim que a gente vem trabalhando nesse... Eu diria que é uma trajetória de formiguinha, mas se a formiga não trabalha, depois não tem como cantar, não é, Murilo? Então, a gente sempre trabalha dessa forma. Eu hoje sou formiguinha, mas eu sou aquela formiguinha inteligente que vai subsidiar os meus gestores, todos os gestores da secretaria, no sentido de, em algum momento, cantarmos todos juntos. E eu acho que é um pouco por aí. Está bom? Alô, alô, a minha experiência pessoal particular é com empresas privadas. Eu conheço realmente muito pouco de empresas públicas, então não posso dar depoimento nessa área sobre o que está rolando. Posso falar um pouco sobre o que eu vejo. Eu sou consultor hoje, mas fui consultor na área de desenvolvimento de liderança, fui diretor do McDonald's por alguns anos. O McDonald's hoje tem umas 60 mil pessoas trabalhando no Brasil, na minha época era um pouco menos. Mas, enfim, posso abrir, caso alguém queira me fazer uma pergunta sobre como é que é o outro lado do muro, se é que vocês têm alguma... Enfim, posso responder e posso falar enquanto vocês pensam um minuto sobre o que eu vejo hoje, a área de RH neste universo de empresas privadas. Tem todo tipo de A a Z, sem sombra de dúvida, como certamente tem aqui na área pública. Tem empresas onde o RH é muito básico, tem empresas onde o RH é realmente muito evoluído. As empresas mais evoluídas, para deixar como um farol para vocês, são onde o diretor de RH e os consultores internos, mas especialmente o diretor de RH, são conselheiros dos gestores. Especificamente, onde eu vejo as empresas mais evoluídas, o diretor ou a diretora de RH é claramente um conselheiro do presidente. O presidente toma o RH como alguém que ajuda a pensar. Vocês todos sabem desse ditado de que o poder é solitário. Vocês não têm dúvida disso, que o presidente também fica isso, sente isso, apesar de ter um time de diretoria às vezes bem azeitado, é muito frequente que é com o RH que ele se aconselha sobre os problemas, com quem está indo. Ou seja, o RH já fazia isso de forma intuitiva, mas aprendeu técnicas hoje que a gente chama de coaching para fazer com que a outra pessoa chegue às suas conclusões, tome um caminhar, tome decisões interessantes. Tomar decisão, que é uma das coisas que os líderes mais fazem, ter um desgaste emocional muito forte. Vocês que tomam decisões difíceis ao longo de um dia, sabem como a gente chega quando toma de uma decisão assim, muito cansado. Então, o processo de tomada de decisão, hoje, as pesquisas de neurociência indicam muito claramente que o processo de tomada de decisão é um processo emocional, não é, tem uma carga emocional muito maior do que a carga racional. Se fosse racional, dois mais dois é quatro, não cansaria. Como a gente vive num ambiente de incerteza, tomar uma decisão nesse ambiente de incerteza que é o difícil. Aliás, se a gente está falando muito de liderança aqui, cada um define liderança de uma forma, mas eu gosto muito da imagem de um capitão de um barco que está atravessando um mar que não conhece, numa tempestade, num nevoeiro. É mais ou menos como aqueles portugueses lá das épocas, lá de 1500, os portugueses ou os espanhóis, que saíram sem ter a menor ideia de onde eu ia parar. Eu acho que o mundo que a gente vive é assim, as receitas que a gente tinha sobre gestão foram rasgadas, a gente vive num mundo que a gente tem que fazer coisas que a gente nunca viveu, e isso tem um desgaste muito difícil, a gente não tem certeza efetivamente se o que a gente está fazendo vai dar certo. Seria muito fácil, como talvez parecesse no passado, de que vamos informatizar que dá tudo certo, ou vamos pôr TQC, ou vamos, sei lá, qualquer coisa. Hoje, isso, sem dúvida, é um caminho, mas não é suficiente, as empresas não sabem onde vão parar, o presidente pressionado por todos os lados, o índice de demissão de presidentes nunca foi tão alto. Isso sem falar nas empreiteiras e na Petrobras e na FIFA, essas coisas todas, por outras razões. mas a questão de compliance, de adesão a normas, então, batendo nas empresas, então tem que fazer, tem que ser flexível, não pode sair da norma. Enfim, o RH tem se tornado um grande conselheiro, então é o que eu vejo de mais interessante nas empresas, e claro, com tudo isso que a gente já falou, avaliação de desempenho, protagonismo, cultura de meritocracia, etc, etc, etc. Mas, enfim, então, como uma luz para o nosso dia de hoje, eu diria isso aí, busquem ser, como já era na máfia, uma coisa antiga, os conciliere, vão ser conselheiros dos executivos, sem ser mafiosos. Alguém quer me fazer alguma pergunta que eu possa responder rápido? Alguém tem alguma curiosidade sobre, enfim, o setor que eu vivo, privado? Então, a gente continua. depois. Eu acho que essa sua fala é um sonho, pelo menos da maioria dos dirigentes de RH, pelo menos na minha época, de ter esse espaço, de ser ouvido, de ser consultado, de ter a palavra, falar, olha, acho que não vai dar certo assim, que tal, assado. a gente sonha muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a gente também não está preparado para ser, para executar esse papel. Nós não fomos preparados para isso. a diferença que eu sinto, falando mais da questão dos órgãos públicos e muito menos ou quase nada da empresa privada, é que os dirigentes de RH de órgãos públicos, eles não foram treinados, ou nós não tivemos o espaço para vivenciar isso no dia a dia. e sim naquela questão de carimbador de carteira profissional mesmo, de fazer a folha de pagamento e temos que cuidar do pagamento do funcionário. Regra, 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 e não todo dia. E a gente acabou se esquecendo do outro lado. Ou não tivemos espaço suficiente no nosso dia para aprender esse outro lado. Isso fica difícil para a gente. para a gente também é um pesar, mas é uma mudança que nós, de RH, temos que enfrentar, temos que aprender e temos que arregaçar as mangas. Porque, senão, a gente vai ficar fora do contexto, literalmente. Se a gente quer atingir esse sonho, a gente tem que fazer por onde? A gente tem que correr atrás. Não é fácil. Lógico que não. Não é fácil. Consigo, o RH do IASP tem esse papel, consegue atingir? Lógico que não. Mas nem por isso a gente deixa de ter o sonho, deixa de trabalhar para que isso um dia aconteça. Não temos uma receita. Temos muita dificuldade lá no IASP também de atualização nesses perfis. Uma das grandes dificuldades que a gente entende e vivencia hoje é conscientizar o gestor, o líder, o chefe, o diretor, seja lá da forma que a pessoa entender melhor, que ele é um gestor de recursos humanos. Isto é muito difícil. O menor problema que se tem hoje com o funcionário, ele vai para o RH. Nunca foi diferente. Sempre foi assim. Mas os tempos são outros. Temos que trabalhar de forma que a gente, como RH, entenda que os tempos são outros e de uma forma que consigamos passar essa informação para o gestor, para o chefe, para o diretor. Ele é o gestor de recursos humanos. É ele que lida com o funcionário no dia a dia. Se ele também não encarar este papel, não encarar as mudanças, a instituição não avança. Essa mudança tem que começar com a gente, com o RH. E, a partir do momento que a gente absorver isso, a gente tem que fazer de tudo para que o gestor, seja ele, em que nível for, ele abrace essa mudança. Eu sinto um grande desafio, muito presente na atualidade, é isso, a gente conseguir capacitar o gestor, desenvolver, fazer, colocar aquele profissional como liderança daquela equipe, o profissional adequado. Identificar quem da instituição tem aquele perfil para ser o gestor. Ele tem que ter o conhecimento e tem que ter também o perfil de liderança. Isso é difícil, não acontece assim em órgão público. Mas é um caminho que acho que a gente vai ter que abraçar e vai ter que começar a acontecer. Não vai ser fácil, lógico que não, porque sabemos quais são as regras de quem ocupa a função de liderança nos órgãos públicos. Não preciso citar aqui. Mas ela precisa ser mudada imediatamente. A gente precisa parar de trazer isso com uma bola de ferro amarrada no nosso pé. E assim vai. E aí você vai empurrando os problemas. Então, temos que melhorar na questão de capacitação de gestores. Urgentemente. Precisamos aprender a identificar o gestor. E precisamos aprender a ganhar um espaço para que o RH possa levar essa informação para quem de direito. Olha, não dá mais para pôr gestor da forma que a gente está fazendo. Temos que mudar o processo. E talvez, eu acho que assim, a gente consiga unir forças, consigamos aliados para melhorar toda a questão de gestão de pessoas dentro da instituição. Só o RH não dá conta. A gente nunca vai ter braço suficiente para isso. Então, espero que... Eu acho que um dos grandes desafios que eu coloco para a gente pensar não sei a receita. Aliás, se alguém souber, por favor, me avise. Meu telefone é fácil lá no Iansp, mas não sei a receita. A gente tem que buscar isso junto. Está bom? Obrigada. Concordo plenamente com os colegas. Não tem receita mesmo. Talvez entender que essa mudança tem que começar por nós mesmos. Acho que vamos retomar a questão do nosso papel. Se não dá para a gente mudar o mundo, pelo menos vamos mudar o nosso espaço. Pelo menos ser pessoas positivas. Murilo, logo de cara, falou a questão da motivação. Talvez essa automotivação, você fala assim, caramba, ninguém me motiva. Mas não vai mesmo motivar você. Você que tem que descobrir seus caminhos e você que tem que construir esse caminho. E essa questão da motivação, de mudar, tem que passar exatamente pelo teu pensamento, pela sua forma daquilo que você quer para você. Está bom assim? É o suficiente? Eu quero mais. E aí sim, caminhar para o que eu quero mais. a medida em que você muda, eu acho que as coisas vão mudando no teu entorno. E recursos humanos, eu acho que ele acaba aceitando uma posição de simplesmente um papel mais operacional, às vezes até por ser mais confortável, e passa a se desenvolver em outras áreas da vida. E aí eu acho que a profissão é a principal, uma das principais, um dos principais motes de desenvolvimento do próprio ser humano. Então, é por aí que a gente tem que caminhar. E, uma vez isso definido, eu acho que a gente tem toda a bagagem, todo o conhecimento para mostrar que a gente pode mudar enquanto profissionais de recursos humanos, que pode mudar uma empresa. Eu acho muito engraçado, porque a pergunta, sempre o professor, é assim, como é que a gente faz? E você nunca vai fazer nada se você não conseguir mostrar resultado. Seja resultado de formiguinha, mas que esse resultado de formiguinha, a gente consiga demonstrar que houve essa mudança. Eu acredito muito em um modelo de consultoria interna, que é onde você tem uma visão ampla do todo. Uma consultoria interna, ela só vai mudar à medida em que você mostrar resultado, que avanços nós tivemos. E não é esperar que o outro veja o resultado. Você tem que demonstrar. Nenhuma empresa que é acionista ou consegue ter acionista se ela não demonstrar o retorno que ela está tendo. E a gente precisa pegar um pouquinho dessas visões de gestão. Se eu quero avançar, de repente, talvez o resultado seja uma forma de você conseguir fazer com que o outro acredite naquela tua proposta. Uma das coisas que eu acho que pode ser... E aí você precisa de apoio. À medida que você mostra resultado para um, mostra resultado para outro, as pessoas começam a ver que as coisas estão avançando, talvez o grupo aumente. Eu acredito muito nisso. E a gente, como recursos humanos, eu faço a minha culpa também. A gente tem uma dificuldade grande de identificar possíveis resultados e aí caminhar para isso. Uma coisa que às vezes... E aí esse apoio, ele é fundamental para que as coisas mudem. E uma coisa é ver na pessoa da tua equipe também. Se eu sempre reclamo que nunca ninguém mexeu comigo, que eu continuo fazendo a mesma coisa, às vezes, a hora que você assume um cargo de gestão, você passa a ter aquilo como premissa. Então, questione essas premissas que foram estabelecidas e tente rever que o que você não queria para você, você não pode querer para o outro também. Então, exatamente no sentido de estimular o outro que está com você para também engalgar por esse caminho. E, à medida em que você vai agregando pares, vai agregando parceiro para essa questão, é onde você talvez consiga mudar um pouquinho. Entendendo que alguns têm uma facilidade maior de mudar do que os outros. E respeitando, às vezes, essa também dificuldade de mudar. Mas eu acredito que uma das grandes armadilhas é cair na questão dos modismos. Então, de repente, vem uma ferramenta, a gente acha que aquela ferramenta e a avaliação de desempenho devou décadas para ser acreditada como uma ferramenta, porque ela veio muito como um modismo, todo mundo adotou, mas ninguém tinha maturidade para lidar com aquela ferramenta. Ninguém tinha consciência da importância daquela ferramenta. Hoje, quando ela entra como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento do indivíduo e da organização, aí ela passa a ser entendida e dando retorno para o negócio. Então, aí muda a figura de que antes, como um modismo, não pegou. Mas agora, como a real função daquela ferramenta, ela passa a fazer toda a diferença. Então, eu acho que a gente precisa estar atento a essas questões. Estamos maduros o suficiente para adotar uma prática ou outra? O que é necessário para uma demanda? Quer dizer, você ter clareza daquilo que é o problema para você trazer uma solução acaba sendo fundamental para que as coisas avancem e que você consiga mostrar resultado. E aí não tem outro jeito. Negócio é negócio e mesmo sendo fundações, a gente tem que lidar com recursos da melhor maneira possível e aproveitá-los. Então, voltando aí à questão de que, seja em uma empresa pública, seja em uma empresa privada, os nossos serviços têm que ser de primeira qualidade. Tem que ser atendido com a maior presteza. E eu tenho certeza que a gente tem profissionais muito talentosos que estão com muita vontade de colocar todo o seu potencial, toda a sua competência para fora. E a gente tem que criar esse ambiente para que as pessoas consigam fazer isso. Em qualquer ambiente de trabalho, tenha um funcionário, esteja 10 mil, esteja 100 mil empregados, o nosso papel é criar um ambiente para que as pessoas consigam colocar todo o seu potencial lá dentro e sair dali realizadas. Porque, senão, não faz sentido a gente estar dentro daquela instituição. Então, acredito que esses talvez sejam alguns pontos que a gente não tem receita, mas que cada um vai ter que descobrir e construir esse caminho para que as coisas mudem. Ok? Obrigado. Obrigado. Eu lembro de uma situação, não vou aqui citar nome, lugar, enfim, mas uma situação que eu vivi no governo, uma vez que eu estava lá defendendo algumas questões da área de RH e falando que precisava haver mais contratações, porque a equipe estava pequena, parará, 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 e aí a pessoa virou para mim e falou não, mas a prioridade aí tem que ser aqui para a ponta, porque vocês são área meio, e área meio só carrega papel para cima e para baixo. Então, não precisa fortalecer área meio. E eu acho que a pedida que, eu acho que um desafio, como você bem colocou, um desafio importante é que nós começamos a enxergar, quando nós começamos a nos enxergar como RH, cada vez mais como parceiros estratégicos, porque enquanto nós continuarmos só contando e só fazendo rotina, realmente vão nos ver como carregador de papel e como aquele chato que fala não, 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 porque a lei não pode, porque o interpretador de lei, junto com o jurídico, não, 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 porque a lei não pode, porque a lei permite, não sei o quê. E eu acho que um papel, uma questão importante nesse sentido é um tripé, que eu já dei várias aulas, inclusive na Fundap e outros órgãos, na parte de gerenciamento de projetos. E eu acho que é um tripé importante para a gente trabalhar, acho que muitos aqui foram alunos, fizeram o famoso PDG também, da Fundap, e um tripé que eu acho que é importante é você pensar a questão de gestão de projetos, junto com a questão de gestão por processos e junto com a questão de indicadores. Porque aquela questão do Deming lá, de você, se você só consegue gerenciar aquilo que você conhece, que você monitora, que você controla, que você consegue quantificar de alguma maneira. E eu acho que isso é um desafio grande para nós. Nós falamos, ah, mas o RH sabe mexer com números, o RH está na folha de pagamento. Não. Mas uma coisa é fazer cálculo, é contagem de tempo. Outra coisa é ter indicadores estratégicos, interpretar esses indicadores e usar esses indicadores para vender seu peixe. Para vender ideia. Para mostrar para a alta direção como que essa iniciativa aqui dá resultado para a secretaria, dá resultado para o órgão, dá resultado para a empresa, para a empresa. Então, eu usava um exemplo nas aulas que eu brincava, que era assim, olha, você vai estruturar um projeto, fazer a justificativa de por que é importante você investir num programa de capacitação ou num projeto que você tem lá para o RH e você vai imaginar a cena. Você vai imaginar que você vai pegar o elevador e você vai encontrar no TR com o secretário. E você vai ter 10 andares dentro do elevador para vender a ideia para ele. Você tem 10 andares para mostrar para ele, olha, por que é importante essa ideia? Olha, porque hoje está acontecendo assim, se a gente não implantar essa ideia, a coisa vai piorar, vai fazer assim, 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 usando números, usando fatos. Então, a sugestão é implementar isso para ter tal e tal resultado e você atingir tal resultado e você tem esses 10 andares para convencer o cara. Então, você tem que ser objetivo e tem que mostrar dados e mostrar fatos. Então, cada vez mais esse desafio também do RH é quantificar, da gente começar a mexer com o número, a gente começar a medir resultados. Tem uma tendência clássica e também na área privada que é a questão do retorno sobre investimento. Isso é especificamente forte na área, por exemplo, de treinamento e desenvolvimento. o quanto aquele curso ajudou a melhorar o desempenho da pessoa no trabalho. Eu tenho um indicador básico que é horas de treinamento. É daí que eu começo, é o básico. Mas não é suficiente. Preciso saber quanto que aquele treinamento, o antes e o depois. A gente brinca com o efeito polishop. É o cara antes de comprar, antes de usar o tônico capilar, o cara depois que usou o tônico capilar. A foto careca, a foto cabeludo. Você tem esses indicadores, o antes e o depois. Como que era a situação antes, como que ela ficou depois, como que ela vai ficar depois de implantar esse processo de mudança. Então, a gente vender para que nós possamos nos colocar realmente como parceiros estratégicos, mostrar que nós podemos agregar valor ao negócio, agregar valor aos resultados. Não só ficar na rotina, ficar... E um outro desafio, para terminar, que eu acho que é importante também, que é uma realidade de governo, que é a questão de base de dados. Nós temos, mesmo a base mais simples, que seria uma base cadastral, básica mesmo, nós temos dificuldade de manter essa base atualizada. Então, o que dirá dados mais estratégicos de banco de talentos, de desenvolvimento, enfim. Então, acho que esse é um outro desafio, pelo menos na nossa realidade, lá no HC, eu sinto muito isso. A dificuldade do banco de dados, da base de dados atualizada, cadastral. Isso é um desafio muito grande, até pelo quantitativo que nós temos no Estado, normalmente, é um desafio grande. Bom, temos então, o Tiago está me lembrando aqui do horário. Gostaria, assim, muito de agradecer a presença, a participação de todos e fazer uma rodada rápida e final de despedidas, de considerações finais dos participantes e agradecer, de novo, muito a presença de todos. O que eu gostaria, assim, de deixar para vocês é uma mensagem de alguém que tem só 56 anos de atuação na área pública e com recursos humanos. Essa me ensinou quase tudo o que eu sei. Não desanimei nunca, não desanimei nunca, sou uma pessoa bastante animada, trabalho com jovens na minha equipe, economistas jovens, já mestrandos, doutorandos, e eu discuto qualquer coisa da área de RH dizendo assim, tá bom, vocês trazem toda a maestria da teoria, mas aqui, gente, pé no chão. Porque essa é a realidade. Agora, esse pé no chão tem que ser acrescido desse conhecimento, dessa cultura toda que a juventude traz para a gente. A gente está vendo a unidade central de RH, não é? Poxa, quantos jovens lá, Tiago, Gilson, Lilia e todos os demais, mas que não podem prescindir do quê? Da experiência e da grandeza da trajetória das pessoas que sempre estiveram à frente da unidade central de RH. E eu digo o mesmo em relação à Fundap, amo de paixão a Fundap, os cursos da Fundap, e sou assim, uma pessoa que eu, esse é o meu recado, não percam nunca a esperança, porque o RH, gente, sem vocês, aliás, a empresa, a instituição, sem vocês, nada acontece. Está bom? Beijo para vocês. as japonesas nunca revelam a idade, tem essa característica. Eu posso até revelar. Não, mas eu digo fisicamente, fisicamente não parece. A gente olha para um japonês, a gente não sabe se ele tem 30, 50, 20 anos. Décadas. Décadas. Bom, olha, eu, talvez minha última reflexão, se eu fosse começar hoje, eu estou no RH por opção, por escolha, talvez um dos poucos aqui, pelo que parece, escolhi, gosto, e estou há alguns poucos anos na área de RH. Menos que ela. Mas, assim, faria de novo? Entraria em RH? Mas eu não tenho a menor dúvida, RH é uma área apaixonante. Eu me lembro quando jovem, engenheiro, eu fiz mecânica de produção, eu falava assim, eu não quero chegar em casa à noite e contar para minha mulher como é que foi o dia e falar de graxa, parafuso, essas coisas. Isso não tem graça. Eu quero poder falar das pessoas, como foi, das decisões, enfim. Então, para mim, a área de RH permite que a gente volte em casa e tenha esse entrosamento, falar uma linguagem universal. Eu, sem dúvida, escolheria isso de novo, acho uma área fascinante. É a segunda área hoje melhor remunerada em nível de diretoria, saibam disso. É uma área que tem carência de profissionais de qualidade, que também é assim, não adianta ser meio a meio. RH é bom e vale ou não vale. Enfim, porque, de novo, se o presidente quer alguém para conselhar, alguém que dá conselho meia boca, não me interessa. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que eu faria de novo e a área, eu só vejo um futuro brilhante. A gente já passou décadas aqui discutindo se a RH vai acabar, que a RH não não sei o quê, que o gestor vai sumir. Isso tudo, claro, virou bobagem. A área de RH vai ser cada, e já é, e vai ser cada vez mais estratégica. É isso aí. Obrigado. Bom, eu faria tudo de novo também. Apesar de ter, não ter sido a primeira escolha, mas eu tive opções ao longo da minha carreira de sair do RH. Optei não sair. Me formei na faculdade em uma área completamente diferente de RH. Poderia ter saído. biologia. Então, é o bichinho, o meu bichinho. Eu fui tentar entender o bichinho. Não tem, não tem, não tem. Eu tive opções de sair do RH. Não saí. Eu gosto muito do que eu faço. Aprendi a gostar, me apaixonei. Faria tudo de novo. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sou chata, turrona, não é, Marisa? briguenta muitas vezes. Porque se eu brigo, se eu acho que aquilo vale a pena, eu vou brigar sempre. Eu não me conformo. Eu não sou uma pessoa conformada com a situação. Nunca fui. Para quem me conhece há muito tempo, sabe que eu sempre questionei muito as coisas, em reuniões, inclusive. Eu não me conformo. Eu não aceito simplesmente é assim. Não. Tem que ter um motivo. Por que é assim? Dá para mudar? Dá para ser diferente? Então, eu, o conformismo não é muito minha praia, não. E RH é isso. Quem acha que RH é rotina, tem a parte de rotina. tem muito. Agora, cabe a nós ficarmos na rotina ou não. Tem uma outra parte de RH que é totalmente fora de rotina. Ela se transforma todo dia. É um flash a toda hora. Então, tem aquelas pessoas que se acomodam bem, se adaptam bem à rotina, ao carimbar a carteira. e tem aqueles que não se conformam com isso, que fazem parte dos flashes. Então, tem espaço no RH para todas essas variantes. E eu acho que se vocês estão no RH há muito tempo e continuam, é porque vocês devem, no fundo, ter uma paixãozinha, por mais que não saibam. Se não saibam ou se não têm certeza, busquem lá nos seus pensamentos que com certeza vocês vão encontrar isso. E se vocês estão há pouco tempo, se apaixonem. RH é muito bom, é estressante, é muito estressante, mas tem o lado lindo de RH, tem as pessoas, é bom ver as pessoas felizes, é bom a gente estar feliz. Não é todo dia, lógico, faz parte da vida, mas é tão bom a gente ver o resultado. E RH traz muito isso para a gente. Então, se apaixone por RH, vale a pena. deixa os cabelos brancos, mas a gente pinta, não tem problema. Isso não é problema. E eu, até quando vou, só Deus sabe, não sei, já estou aposentada e estou aí, ainda com muito fôlego. Não sei, não sei fazer outra coisa a não ser RH. Não quero também aprender outra coisa. Se apaixone, vale a pena. a gente tem um futuro aí pela frente. É muito comum o jovem que faz administração, quando você pergunta para ele assim, que área você pretende atuar? Então, é marketing, finanças. Mas quando ele vai ao longo do curso, conhecendo o que é recursos humanos, o potencial que tem, o objetivo principal, que é desenvolver uma organização, que é conseguir buscar mesmo todo o potencial das pessoas, conseguir fazer com que as pessoas estejam trabalhando, atuantes e contribuindo de alguma forma para aquela organização, muitos deles mudam totalmente, deixam de ter aquele glamour do marketing, que também não é nada fácil, e vão para uma área que efetivamente dá resultados em que as pessoas acreditam. Mas eu acredito muito nisso, que é o que a Célia falou. É uma atividade muito nobre, é uma atividade muito importante para a organização. E é tão importante que nós mesmos temos que valorizar isso. Nós mesmos temos que acreditar nisso. Nós temos que valorizar isso a cada dia, porque não é fácil ser profissional de recursos humanos. mas a organização tem que perceber a gente e a gente tem que se valorizar tão bem. Então, é um desafio muito grande e a gente tem que acreditar e aprender sempre. Eu acho que a máxima do momento é o seguinte, olhar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais avante, e falar assim, o que eu vou precisar daqui a um ano, dois anos, e vamos atrás do prejuízo. Então, esse estímulo de sempre estar buscando novas coisas, sempre estar aprendendo, sempre estar buscando. E tem mais uma coisa, a gente fala assim, é muito difícil a gente crescer. Faz muito tempo, a gente deixava a carreira profissional nossa na mão de uma empresa ou na mão de um diretor ou de alguém do seu chefe. Hoje, a nossa carreira é nossa própria responsabilidade. Hoje, a gente tem uma carga de informações e de conhecimento que estão disponíveis a um baixo custo, a um acesso, que é muito bom a gente ter tudo isso disponível e desfrutar de todos esses recursos. Então, a gente tem que ir atrás, sim, tem que se valorizar e tem que cada vez mais buscar estar à frente para conseguir acompanhar a velocidade das coisas. E, com certeza, é muito nobre trabalhar com pessoas e fazer com que elas se sintam felizes dentro das organizações. um bom trabalho para todos nós e que a gente esteja aqui muitos e muitos anos comemorando essa data e definindo novos desafios para o futuro, seja da gente e seja das organizações também. Ok? Aproveito aqui para também fazer minha última colocação, reforçando um pouco do que foi falado também que a minha querida mestra Lia falou, que é uma palavrinha que eu aprendi com uma pessoa mais jovem que eu que me recebeu de braços abertos lá no HC, que me ensinou muita coisa e que é uma palavrinha que traduz um pouco o que a Lia falou da esperança. É a resiliência. Não esmorecer, não desanimar, é difícil, tem problemas, tem, mas não desistam. Não desistam, lembrem de por que vocês estão aqui, lembrem do bem, da força que o RH tem, do potencial, da capacidade que o RH tem para fazer bem para as pessoas na organização. O quanto que as pessoas precisam dependem de um RH atuante e o quanto um RH atuante faz a diferença dentro da organização para as pessoas. Eu diria que é a última fronteira de esperança. Se o RH perde a esperança, se chega no ponto que o RH perde a esperança é porque o resto da organização também jogou a toalha. Então, se o RH desistir, está tudo perdido. Então, resistência, coragem, esperança, e lembrar sempre do por que nós estamos aqui, e qual é o nosso papel, a nossa importância. E parabéns a todos pelo nosso dia e muito obrigado a todos pela presença. Aplausos. 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 Aplausos.